Estamos aqui, chegando na Jordânia, galera, na Jordânia, tá ligado? Cinco da Martina, velho! Som, gelão, bom do céu, cara, os espectadores aí, olha só essa filma aqui, calma. Cantora que foi quase embarrada no aeroporto por ser brasileiro, é mole? Estamos na tentativa agora, a partir de agora vamos ver quantos camelos conseguimos aqui, ó. Vai ter camelo pra caralho! Pelo menos dois, eu tô na expectativa. Dois. Poxa, Juliana, acho que eu faço só dois camelos, cara. Mas é que camelo é caro. Diz que de dois anos pra cá, aqui foi feita uma biblioteca que pode ser usada por homens e mulheres ao mesmo tempo. Cuidado, calma. Isso aqui faz pular. Eu quero saber quantas pessoas moram aqui em Guiama. Tipo... Exatamente 1. 1.8 milhões. Por exemplo, quando você chega em Mandira, você sai do aeroporto, vai... É uma fodeira com futebolada aí, uns taxis, você não sabe o taxis que elas comprem no Brasil? É a única ponta. É a única ponta. É os gips. Olha só essa ponta aí, cara. É. Sabe aqueles gips antigos que isso aqui é? É o taxis pintado de azul, de amarelo, de verde, colorido, com estampa e caramba. E todos os caras pinturados assim, ó. Sabe esses gips, só para falar que viva, né? É, tem que ser, né, amor. É. Não vai jogando demais. Obrigado. Estão se torcendo, vocês estão vendo. Estão se torcendo, vocês estão vendo. Estão se torcendo. Estou pronto. Sim, certo. Yeah! Já! Você está pronto? Ok. Vamos lá. 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Música Tem música ao vivo ali tudo. Tá maluco. Música Isso ali não é tiro naquele prédio lá. Olha lá. Ali ó. Música 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 Ovo e uva boa! Esse aqui era um forte pelo jeito, né cara? Vamos lá! Será? Olha lá, o cara vai levar nós lá. Muito bom! Muito bom! E aí, galera! Ah, moleque! Ah, moleque! Dá uma foto minha aqui. O cara deu a encolher a barriga, daí eu te viro. Filmar o crime! Acabou a memória! Acabou a memória! Vamos ver alguma coisa aqui de cima! Não é, mano? Não é, não é, mano! É só conversar, mano! É, olhando onde ia chegar! Ele falou que a gente traz lá do market tem um banco lá. Parece que isso aqui já naturalmente já era meio... Como é que pode? Uma câmera pequena daquela. Então eu falei pra ele levar a gente pro banco e tirar dinheiro. Então vamos? Perguntar no mapa, né? E ele o que falou? A gente pode entrar lá, não tem problema, pode levar lá mesmo. Agora o cara vai levar a minha presidência. É, eu achei, eu achei também. Aí o cara sobrevendou no Cielo, eu falei Brasil. Por isso. Brasil é liberado, aqui é foda, tio. Aqui não é foda não. Mas a gente pode, né? Hehehe. Hehehe. Um outro tiro, um tiro da pai, não pode. Se a gente vai dar certo. O que é legal? É legal, fica legal. Ah, tá legal, tá legal. Tá legal, tá legal. Tá legal, tá legal. A cozinha acerta A cozinha acerta Está tudo aqui, quem é uma lasanha? Lasanha rafael, gosta mais de lasanha Está pronto para a cerveja? Sim, você pode beber se quiser Você está aqui, você está aqui Você está aqui Como você está? E você está aqui Obrigado Muito obrigado O seu nome é o pessoal Que é o pessoal Que é o pessoal Música 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 . 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 Eu preciso de ajuda Música 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 E aí, Jandira? E aí, beleza? Tudo pronto, hein? Música Tudo na boa Saca a paisagem, saca a casa, cara Saca o lugar Show de bola A Jandira precisava ter um diazinho desse de sol na Inglaterra por semana E tava tudo beleza e cruza Música 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.